Gente, o que eu vou falar para vocês aqui, compartilhar com vocês hoje aqui, é uma perspectiva minha particular, uma leitura que eu faço nessa grande pandemia que está acontecendo no mundo inteiro, não é mesmo? E com essa nova variante que está subindo aí também, eu queria dar uma leitura minha particular para o assunto, ok? Então vamos lá, primeiro de tudo eu queria introduzir para vocês aqui um conceito racídico, que Deus criou um mundo equilibrado, as forças da luz e as forças da escuridão são paralelas, a força da santidade, as energias sagradas e as forças impuras, energias negativas, elas são equilibradas, onde nós vemos isso? Nós vemos isso na bênção que Isaac, ele deu para Jacó e para o Esaú, quando Esaú entrou e pediu as bênçãos para o seu pai, Isaac, Isaac falou, já dei tudo para o seu irmão, para o Jacó, Esaú vira para o pai e falou, desesperado, chorando, pai, mas como assim, talvez sobrou alguma bênção para mim, que bênção você tem aí para me dar? E Isaac respondeu o seguinte, tem um jeito para você receber suas bênçãos sim, e ele disse, quando um subir, o outro vai descer, quando Jacó estiver ali em cima, você vai estar lá embaixo, quando Jacó descer, você vai subir, quando for destruída Jerusalém, a cidade de Zúr em Roma vai ser guerreiro, quando a alma divina estiver forte, a alma animal vai estar fraca, quando a alma divina se enfraquecer, Jacó se enfraquece, a alma animal, o Esaú, ele se fortalece, vocês são uma gangorra, as forças espirituais, elas são equilibradas, elas jogam um jogo de forças aqui, de equilíbrio, muito bem, esse é o primeiro conceito, o segundo conceito é, um conceito que está escrito também no Talmud, para quem olha mais a fundo, mas a Hassidut explica isso de uma maneira melhor, Hassidut, ela traz um trecho do Talmud, que fala o seguinte, um rabino pergunta o outro, por que que os bodes andam na frente, e as cabras andam depois, naquele caso específico, os bodes eram pretos, e as cabras eram brancas, respondeu o segundo rabino, assim foi também a criação do mundo, como assim? o que que ele está explicando para o primeiro rabino? o primeiro rabino pergunta, por que que os bodes andam na frente, as cabras andam depois, e ele responde assim, foi a criação do mundo? Hassidut explica, na criação do mundo, primeiro foi a noite, depois foi o dia, vai era, vai ibócar e homem errado, e foi o dia, foi noite, e foi dia, dia um, e foi noite, e foi dia, dia dois, assim por diante, primeiro vem a noite, depois o dia, por isso que os bodes que são pretos, andam na frente das cabras que são brancas, quando algo se revela no mundo, primeiro se revela a escuridão, o lado escuro, depois se revela a luz, e por que? porque quando nós temos uma luz muito elevada para se revelar aqui embaixo, porque quando nós temos uma bênção muito grande para descer, ela precisa descer de uma forma oculta, primeiro vem a escuridão, e depois vem a luz, assim também, eu vou dar um exemplo para vocês, foi com o surgimento do movimento racídico, antes do movimento racídico, que por sua vez, abriu as portas para a redenção, e eu já vou falar sobre isso para vocês, surgiu uma época de escuridão muito grande no povo judeu, em primeiro lugar, foram as gzerotartat, foram os decretos de 5.408, 5.409, um tremendo de um antissemita, cozaco, chamado Bogdan Hamilinitsky, ele começou a varrer e conquistar a Europa, do leste para o oeste, nessas suas andanças, ele dizimou muitas comunidades judaicas, matando e exterminando um terço da comunidade judaica da Europa, naquela época, matou mais de um milhão de judeus, logo na sequência, o povo ficou quebrado fisicamente, muitas crianças, elas cresceram analfabetas, porque eram órfãs e precisavam ajudar suas mães a sustentar a casa, os pais morreram nos pogroms do terrível Bogdan Hamilinitsky, e cresceram analfabetas, por exemplo, e logo surgiu um judeu, que ele tinha um problema, ele era uma pessoa que sofria de um mal chamado bipolaridade, era um pouquinho demais, louco, mas ele tinha um poder de persuasão muito grande, e ele conseguiu persuadir boa parte do povo judeu, que ele era uma shiach, pessoas venderam suas casas, seus terrenos, por micharias, porque eles estavam convencidos que daqui a pouco iam viajar para Israel, e no final da tarde, no final do dia, esse homem, chamado Shabta Yitzvi e Marchimó, acabou se convertendo ao islamismo, para não ser morto pelo sultão, enfim, foi uma decepção muito grande, muitos judeus sofreram, e o povo estava quebrado espiritualmente e materialmente, foi uma época de muita escuridão, na sequência, o que surgiu? O Baal Shantov, que ele fundou o racidismo, Baal Shantov, no ano de 5.507, ele subiu para o céu, ele fez algo chamado, as Baat Nishamah, ele subiu para o céu, em vida, e a alma dele viu muitas coisas interessantes lá no céu, ele conta que ele esteve no Gnedem, no paraíso, ele conta que ele viu muitas e muitas almas, que já saíram desse mundo, e ele conta que ele viu uma alegria muito grande, em todos os lugares que ele passava, e ele chegou num local, onde estavam lá os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, outros grandes sábios, que riram para ele, quando riram para ele, ele se assustou, porque quando riem para a pessoa ali em cima, é um sinal de que estão felizes com a vinda dele, e que ele ia ficar por lá, e ele perguntou, chegou o meu fim, chegou o momento de eu me despedir desse mundo, responderam não, não chegou, e aí ele então entrou no palácio do Mashiach, ele chegou até o Mashiach, o Bauchentov, e perguntou, quando o senhor vem? E o Mashiach respondeu para o Bauchentov, quando suas fontes, ou seja, seus ensinos racídicos, se espalharem para todo o mundo, para todo o fora, aí eu chego. Bom, gente, o Bauchentov, ele iniciou uma difusão da raciduto, que vai culminar com a vinda do Mashiach, já divulgamos para todo o fora, para o mundo inteiro a raciduto, ela está na internet, ela atinge todos os cantos mais distantes do planeta, Bauchentov, Mashiach, já pode ficar contente, que as fontes do Bauchentov foram divulgadas, principalmente através da raciduto Rabat, que é a continuidade da raciduto Bauchentov. Pois bem, a gente vê aqui, que o surgimento de uma era muito ruim, muito negra, muito negativa, com o Shabta Itzvi, que era o Mashiach falso, deu início a uma era, ao início de um processo, que ainda era longo, mas iniciou um processo, da revelação, da grande luz verdadeira, da grande energia positiva do Mashiach. Agora, gente, nós estamos vivendo uma época muito interessante. Primeiro de tudo, esse vírus novo que tem aí, o nome dele é coroa em espanhol. Coroa. Coroa está ligado com a coroa do Mashiach. Agora, essa nova variante, ela termina com a palavra cron, que vem do inglês, que vem do crown. Crown é uma coroa também. Está tudo ligado com a coroa, a coroa do Mashiach. Coroa em hebraico é Keter. Keter é coroa. Keter vale 620, que são as 613 mitzvot do povo judeu, mais as 7 mitzvot dos filhos de Noé. Essa união dos povos, dos judeus com os filhos de Noé, vão trazer o Mashiach, com certeza. Um dos aspectos bem evidentes é, que toda essa coroa negativa, que está circulando por aí, um dos aspectos que ela traz é, a separação das pessoas. Primeiro, a quarentena, as pessoas ficam isoladas, dos seus amigos, das suas famílias. Não tem contato, isolamento, cada um por si. Dois, o fechamento das fronteiras, as limitações, as bordas, as separações. E quando o Mashiach chegar, vai acontecer justamente ao contrário. Vai acontecer a união de todos os povos, a abertura de todas as fronteiras. Está escrito que na Era Messiânica, Jerusalém vai se expandir por todas as terras, por todos os países. Israel vai se expandir pelo mundo inteiro. Vai se acabar todas essas fronteiras, que nos separam, gente. Como está escrito, vai ter uma união muito grande, em todos os povos, como está escrito, que naqueles dias, Deus vai transformar todos os povos, em uma língua pura, para que todos evoquem juntos o nome de Hashem, e servirem ombro a ombro, unidos todos. E como está escrito também, toda a carne junta vai ver, a fala de Deus. Toda a carne junta, unidos todos. E como está escrito, Shema Yisrael, Hashem Eloquino, Hashem Errad. Escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Explica o Horágio sobre esse versículo. O Eterno que é nosso Deus hoje, não é Deus de todos os povos que são idólatras, futuramente será Deus único, de toda a humanidade. Todos se voltarão à religião verdadeira, se tornarão Bnei Noach. Então, tudo o que está acontecendo, Ele está trazendo as boas-vindas, para a iminente revelação do nosso grande Tzadik, o Mashiach, em breve, em nossos dias. Amém. Gente, gostou do vídeo? Então compartilhe com seus amigos, vamos ajudar a difundir o movimento Bnei Noor no Brasil inteiro. Até a próxima!